Seguimos pela nossa força e nós temos uma garra enorme. Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício. Mas tudo bem. Vamos lá! Vamos mostrar um clipe pra vocês, porque o vírus veio de longe, caminhou quilômetros, chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo sofreu bastante. Calma aí, gente, que eu também tô vendo pela primeira vez, eu não me lembro. Não tem, não tem não. Vou esperar eles pararem. Não tem, não tem não. Conseguir? Tô esperando, né? A pessoa, a plateia tá se manifestando, como a gente vive num país democrático, a gente tem que deixar eles se manifestarem. Cada um tem um presidente que merece, é verdade, isso é um fato. Vamos embora. Bora, simbora! Uau!